... 1, 2, 3... Fala rapazes e beleza? Bom fiquem bem-vindos a mais um vlog pessoal E bom, esta estranho que eu não estou ali na pessoa Eu não estou em pele, eu estou deitado É, vai ser um novo Não um novo quadro, mas sei lá, eu vou fazer alguma série Na minha caminha, pessoal Mas não é por causa disso que eu estou na minha caminha, é porque eu estou doente também Sei lá, estou doente faz uma semana Já, dor de garganta Meu nariz está fodido Olha aí O canal que vem, galera Está muito foda, está muito foda a minha garganta Tomando remédio, tomando várias coisas Está muito ruim Mas bom, pessoal, eu estou aqui no vlog Para falar duas coisinhas para vocês Meu cabelo está zolado para caralho Olha o tamanho disso, galera Estava careca, vocês lembram do careca? Eu acho que eu vou cortar de novo Galera, vocês querem que eu fique careca de novo? Ou não? Vou deixar assim que se foda Vocês que sabem, estou ligando também Mas bom, pessoal, eu tenho dois assuntos para falar hoje No primeiro vídeo de hoje, pessoal Que foi o do The Walking Craft Muita gente ficou falando Ai, Wolf, você é noob Ai, Wolf, você é burro Ai, Wolf, não sei o que Galera, eu nunca tinha jogado esse mod Nem sequer sabia que existia esse mod Então eu queria pedir desculpas para vocês Me desculpem mesmo Eu não sabia que tinha isso no mod Eu não sabia que existia Tipo, a bondade Tipo, eu não sabia que eu não morri de sede Que eu morri de... Tipo, eu perdi sangue, tá ligado? Eu não sabia disso Eu não sabia mesmo Me desculpe o trocar de mão aqui Me desculpem, por favor Porque eu não sabia E eu nunca tinha jogado Então eu queria aprender como se também o mod Galera, tipo Não é porque eu errei uma coisa no mod Porque você tem que ficar, tipo, xingando e tudo mais Beleza? Vocês tem que me ajudar Porque se fosse eu jogar, tipo, Mockerator Sabe, sabe Precisam de mod Todo mundo sabe Eu já teria jogado Então Eu quero que vocês me ajudem, beleza? Pessoal E bom A outra coisa que eu quero falar para vocês Pessoal É que... Em breve eu vou comprar uma GoPro E eu vou começar a fazer vlogs do meu dia a dia Tipo, indo para a faculdade Indo para a outra escola Indo para o mercado Para a minha mãe Indo para a minha irmã na escola É... Não sei Eu vou tentar fazer várias coisas Eu vou tentar fazer uma série nova também de vlogs Vai ser muito legal E bom, pessoal O que eu quero falar É que eu quero transformar o canal Pessoal Você me pergunta Por quê? Bom, pessoal Eu quero ir para a história E começar a postar dois vezes por dia O primeiro é uma hora Como sempre De Minecraft Da nossa série de Pokémon De... Pokémon de... Sei lá Da Alconcraft Começou hoje Minecraft Guerra HG E etc E o segundo vídeo do dia Que seria a noite Seria tipo De um jogo diferente Tipo CSGO Gmod Sei lá Jogo diferente Tá ligado? Sei lá COD BF E sei lá Tem vários jogos E eu quero mostrar para vocês Se vocês gostariam Que eu fizesse isso, pessoal Porque... Eu estou muito afim Eu estou jogando alguns jogos diferentes Agora, né? Nossa, meu cabelo está mexendo o saco E eu queria perguntar se vocês gostariam Tipo, jogos diferentes Tipo, esses jogos que eu citei Eu farei com meus amigos Um ano Sei lá Sei lá Se não é uma coisa meio diferente Ou se não Eu criar um canal só para jogos diferentes Que eu quero muito trazer Tipo, coisas de jogos diferentes Mas sei que tem uma galera Que só assiste por causa do Minecraft Então eu queria pedir a opinião de vocês Beleza? Nesse... Nesse negócio Se vocês gostariam, beleza? Então, pessoal Se você quer mesmo Que o canal tenha dois vezes por dia Deixe o seu like aí, beleza? Deixe o seu like, seu favorito Comenta aí Que jogo que você quer que eu faça Que jogo que você quer que eu jogue Sei lá Que série que você gosta Sei lá Comenta tudo o que você quiser Comenta Wolf Pepeca Wolf Não sei E bom, pessoal É isso Eu quero mudar o canal Eu sei que tem alguns vídeos Que estão ficando meio chatos Porque eu estou meio doente também Me desculpem por isso Mas eu não tenho animação, galera Quando eu estou doente Sei lá Eu estou passando por um momento difícil Também na minha família, galera Tipo Hoje que dia? Hoje é segunda? Sexta... Não Quinta-feira, galera O meu avô veio a falecer Por parte do meu pai Não foi uma coisa muito legal Infelizmente Eu não tinha muito contato com ele Mas é uma coisa que é meio chata Meu avô veio a falecer Quinta-feira Meu pai estava bem chateado Também Tem o negócio dos meus pais Também Vocês sabem que eles estão se separando Estão uma brigueira aqui em casa Sabe? Tipo É um negócio meio chato Que eu não gosto de contar Mas me influencia bastante No meu bom humor E para mim fazer os vídeos Então eu espero que vocês entendam E tipo E quem é que gosta de mim de verdade Me apoia aí, pessoal Tipo Nos vídeos e tudo mais Porque É uma coisa meio complicada, galera Que tipo Tá acontecendo na minha vida agora Sei lá Sei lá É uma coisa meio chata, sabe? Tipo Não sei Eu não sei nem como desabafar, sabe? Pessoal Que Ah, é foda, pessoal Sei lá Nem tem Eu nem gosto de levar muito Pro lado pessoal Que o canal Porque Eu sei que o canal é uma coisa E minha vida pessoal é outra Mas Sei lá Vocês querendo ou não Se tornaram uma parte Da minha família pessoal Tipo assim Quando eu tô mal no Twitter Eu falo assim Nossa, eu tô tipo Nossa, eu tô na bad E um monte de gente fala Nossa, o que aconteceu? Conta comigo Nossos inscritos também Te apoiamos, sabe? Isso me eu achei muito feliz Muito feliz mesmo Muito obrigado Todo mundo que se importa comigo, pessoal Todo mundo mesmo E É isso, pessoal Eu sei que tipo Não tem nada a ver Esse negócio do meu avô Do meu pai e da minha mãe Mas tipo Isso influencia no meu bom humor E tipo Se eu tô tipo Sei lá Sabe Tipo Sem vontade Não vai ficar legal mesmo Mas em breve Deve voltar O canal como era antes Tudo mais Beleza, pessoal? Então Eu espero que vocês me apoiem E deixem os jogos Esquerem ver também Se vocês apoiam Uns dois vídeos por dia E pessoal Eu quero criar alguma série Sei lá Tipo Falando como se fosse Aqui na cama Sei lá Alguma coisa assim Vem dormir aqui comigo Aqui Imagina você aqui Do meu ladozinho Assim Mas é isso, pessoal Se você não viu O primeiro vídeo do dia Clique aí na descrição Que vai estar aqui Na descrição E pessoal Tô vendo esses boné Aqui, ó Esses boné da hora Aqui, ó Aqueles boné Tudo ali Galera Tudo é da Canoe 10% de desconto Com o cupom do Wolf É muito bom, pessoal Dá muito, muito Desconto mesmo Pessoal Eu tava vendo 10% de desconto Dá muito desconto Se você for comprar Uma coisa de 200 reais Dá muito desconto É um desconto bem da hora Então usa o cupom do Wolf Que tá aqui na descrição Que é WF10 Lá na Canoe E é isso Beleza, pessoal Espero que vocês tenham gostado Pessoal Não deixem Olha minha tatuagem, pessoal Eu tenho minha tatuagem Eu tenho Vocês estavam vendo Nem tava percebendo Não deixem de Passar os links aí na descrição Do Twitter Do Facebook Beleza, pessoal É Em breve, pessoal Pra vocês que me chamam de Gordos Vai ter uma série nova Uma série nova no canal É só comprar a GoPro Que eu vou voltar A fazer exercício Porque Depois das férias Nas férias Eu não gosto de fazer exercício Eu sei que também Quando você vai na academia Tudo mais Mas nas férias Você desanima Você quer ficar de boa E eu tava lutando Eu fosso mais tarde Faz quase um ano E eu vou voltar agora É só virando Mas eu vou voltar Vou comprar a GoPro também Se Deus quiser Tudo dê certo, né Eu esperei que tudo dê certo agora Tipo, tá Tipo, encaminhando A vida da minha mãe Do meu pai lá Tá encaminhando Eu esperei que tudo dê certo Mas eu espero, galera De quem é fã de verdade Tipo, fã de verdade Não, mas quem é meu amigo de verdade Quem gosta mesmo do canal Me apoia aí, pessoal Porque eu conto com vocês Beleza Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal Não esqueçam de avaliar o vídeo Com um like favorito, beleza Isso ajuda de verdade Agora o PC, ó Ó como tá nosso cenário aqui, pessoal Ó Dois monitores aqui Bonitinho O meu PC tá novo Vulcone Vulcone Eu até levantei aqui, pessoal Deixa eu pôr um boneco Pessoal que Meu cabelo Não, não vou pôr um boneco Porra, não vou sair em casa Que se foda Mas é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Ó meu pijama, pessoal Esse pijama aqui tem eras Se você quiser avaliar Com o seu like Seu favorito, beleza Um forte beijo Um abraço E pessoal É nóis É nóis É nóis Um abraço E fui